Música Os membros do governo costumam lembrar muito o exemplo do servidor público que ganha muito para dizer que o sistema atual contactua com a transferência de vela que diversa. A gente já ouviu muitas falas do líder, do senhor, entre outras pessoas. No entanto, a contribuição com a limitação do BPC e com a limitação do abono será maior para a economia geral e com as mudanças na regra do RBPS. Então, minha pergunta é como multiplicar isso? No caso da BPC, está agregado aí a questão do abono. Se você colocar só o BPC, na verdade, para nós em quatro anos é deficitário, porque nós estamos antecipando o recurso. É uma matemática cartesiana, perde com isso. Mas, como a gente agrega a questão do abono, aí ganha. Mas na questão do BPC, não. E, para nós, está muito claro o seguinte. Há um compromisso moral do governo, da sociedade brasileira, para com esse grupo de pessoas que precisam dessa cobertura. E é uma responsabilidade coletiva. Todos nós que temos alguma atividade econômica, nós contribuímos para que isso aconteça. Agora, o que nós estamos fazendo no processo, no projeto, é deixar claro. Agora, nós não podemos desconhecer que 80% ou mais da população brasileira aposentada abaixa dois salários mínimos. Então, se alguém teve mérito e capacidade de, no serviço público, pago pela sociedade brasileira e está ganhando 30, 35 mil reais, parabéns para ele. Agora, por outro lado, esse pode contribuir mais. É claro que pode contribuir mais. Ele deve contribuir mais. É uma questão de justiça. Bom, gente, eu vou pedir licença a vocês, porque eu realmente tenho aqui um... Vocês estão fazendo merchandising aqui? Secretário, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Porque é política, tem que ser para o senhor. Por que o ministro Paulo Guedes não veio fazer essa apresentação diante de um tema tão importante, sendo que teve toda essa reformulação, virou um ministro tão importante dentro do governo? Por que ele não pode fazer esse comunicado à população? O ministro é o grande formulador. Ele é o ministro da Economia. Ele tem, sei lá, um, dois, oito ou dez atividades distintas, ministérios, bancos, atividades e outras. Ele é o formulador. Eu sou o secretário especial da Previdência do Trabalho. Eu sou a pessoa, dentro da estrutura organizacional do governo, para falar de Previdência do Trabalho. Nós estamos aqui cumprindo o que diz, inclusive, a estrutura organizacional do governo federal. Ele é o formulador. Quem vai executar e trabalhar somos nós. Estamos aqui para tirar... Imaginem que vocês não tiveram, com certeza, uma experiência como essa na PEC passado, da imprensa ficar aqui. Eles não têm prazo para conversar. Vocês estão aqui até exaurir as perguntas que vocês têm, para tirar as dúvidas que vocês, porventura, têm. Está certo? Então, nós estamos tendo aqui uma demonstração de absoluto respeito à opinião pública através dos senhores. Mas ele não apareceu, né? Ele apareceu. Ele esteve lá na... Ele esteve na hora em que foi fazer a entrega ao presidente. Ele foi ao governador e atendeu a imprensa nos dois lugares. O detalhamento está sendo feito pela sua equipe. Por que amanhã ele não vai falar com o mercado? Eu não sei. A agenda do ministro é a agenda do ministro. É claro que não. Eu acho, inclusive, que está mal colocada a situação. Eu fui convidado pelo ministro e pelo presidente para tocar esse assunto. O presidente me convidou, e o ministro Paulo Guedes me convidou para tocar esse assunto. Eu estou aqui respondendo à imprensa. Não estou vendo nenhuma situação que permita que sequer se enfira a possibilidade de que nós não estamos enfrentando a imprensa. Não estamos prestando contas à sociedade. Eu respondi a ela por quê? E eu acredito que ela está satisfeita com isso. Mas já tem que perguntar para o Guedes, então. Não, vamos fazer o seguinte. Eu já respondi a pergunta política, a técnica, agora o pessoal... Eu tenho pergunta técnica ainda. Obrigada, secretário. Só duas perguntas técnicas. Aqui na parte dos policiais, eu fiquei na dúvida se isso que está na tabela é a regra de transição. Porque tem um asterisco falando que o tempo de exercício vai progredir até 20 anos mulher e 25 homem. E em quanto tempo vai ser essa progressão? Então, quanto vai crescer a cada ano? A outra dúvida é... A PEC vai prever a possibilidade de estados e municípios cobrarem uma alíquota extra, no caso de déficit atuarial e tal. A PEC abre essa possibilidade para a União também? Obrigada. Não, não vai responder. Vou responder em relação aos policiais. Essa regra que está colocada aí na página 27 é a regra de transição. Então, hoje, eles têm um tempo de exercício de atividade policial de 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. E esse tempo, aliás, eu falei a 27, essa é a regra atual, a 28, a de transição, esse tempo vai progredir a partir de 2020 em um ano a cada dois anos. Então, no intervalo de 10 anos, você chega a 20 anos para a mulher e 25 anos para o homem. No caso da regra permanente, você já tem a idade de 25 anos estabelecida para a regra permanente. Isso. De tempo de efetivo exercício de atividade policial para ambos os sexos. Ok. Sobre a líquida extraordinária, ela é prevista para todos os regimes próprios. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não. Forças Armadas não têm regime previdenciário. Está lá na Constituição, no artigo 142, eles não têm regime previdenciário, assim como os policiais militares e bombeiros militares que estão no artigo 42 da Constituição. E o que eles têm é um sistema de proteção social para pensões e a inatividade que é considerado pessoal, não é considerado previdência. Então, não há que se falar em equilíbrio financeiro atuarial no sistema de proteção dos militares. O equilíbrio financeiro atuarial é para os regimes de previdência. Então, o regime de previdência dos servidores da União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal, eles têm que ter equilíbrio financeiro atuarial. Isso já estava previsto, já está previsto hoje na Constituição. Nós estamos colocando isso de forma mais explícita e obrigando os entes a criarem mecanismos para cumprir a Constituição. E um desses mecanismos, um dos mais importantes, é a criação da alíquota extraordinária. Então, vamos olhar, por exemplo, para a previdência complementar. Os fundos de previdência complementar, por exemplo, da Petrobras, que é o Petros, da Caixa Econômica, que é a FUNCEF, eles têm planos de equacionamento em que eles criaram alíquotas extraordinárias de acordo com o tamanho do déficit. Então, da mesma forma, eles vão, os estados e municípios e a União vão fazer. A União já criou, no próprio texto da PEC, um sistema de alíquotas progressivas diferenciadas de acordo com o valor do salário de contribuição. Cada índio vai ter liberdade de fazer a regra como ele achar mais adequada. Enquanto ele não implementar o seu plano de equacionamento, se ele tem déficit, a alíquota já vai ficar em, no mínimo, 14. Então, depois ele vai fazer um plano de equacionamento em que ele vai estabelecer uma alíquota extraordinária, pode ser maior do que isso, pode ser menor, vai ser de acordo com a realidade de cada um. Os regimes próprios são muito diferentes. Nós temos regimes próprios de centenas de municípios que é totalmente equilibrado, que não vai precisar de alíquota extraordinária. Em alguns casos, eles vão poder até reduzir a alíquota para menos de 11%. Já outros têm um problema muito mais sério que a União. É o caso de vários estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Então, a extraordinária vai ter que ser aprovada, sim, porque ela vai ter que ser dentro de um plano de equacionamento do déficit. O 14 já é uma situação emergencial. O 14 não é a alíquota extraordinária. A alíquota ordinária vai para a 14, numa situação emergencial, para minimizar, que não vai resolver o problema, para minimizar o déficit daqueles que já têm déficit financeiro atuarial. O 14 é a alíquota normal. É a alíquota normal. Além dessa, vai ter uma extraordinária. Para aqueles que têm um déficit grande, eles vão ter que criar uma extraordinária. Então, o Supremo nunca definiu qual é a alíquota que era confisco. Quem definiu como confisco foram alguns tribunais de justiça, quando alguns estados, como, por exemplo, Goiás e Rio Grande do Sul, aumentaram suas alíquotas. Inclusive, esses estados recorreram ao Supremo, e o Supremo, na época, entendeu que a alíquota não era confiscatória, de forma liminar, autorizou a alíquota desses estados, e hoje há uma ação no Supremo, com repercussão geral, que o ministro Barroso, em que o Supremo, aí sim, quando julgar, vai definir qual é o máximo que o Supremo entende que não é confisco. Mas, até hoje, não houve essa definição. E, a título de exemplo, na Previdência Complementar, nesses casos que eu citei da FUNCEF e da Petros, há alíquotas extraordinárias superiores a 20%, alíquota progressiva, superior a 20% em algumas faixas. Pois é, no canal de um, os senhores estão propondo 16%, não é isso? A última faixa é 22%. 22%. Qualquer assunto constitucional está sujeito à análise do Supremo. Cabe quem achar que há um descumprimento de alguma cláusula pétrea recorrer ao Supremo e cabe ao Supremo julgar. Secretários, boa tarde, André aqui, Canal Rural. São três perguntas relacionadas à aposentadoria rural. A primeira é se essa reforma da Previdência mexe alguma coisa com o Fundo Rural, que já está estabelecido, e que permite o produtor escolher entre a contribuição sobre a folha ou a produção. A segunda pergunta é que o Paulo Guedes tinha falado em relação a acabar com as isenções de contribuição previdenciária para aqueles produtores que exportam. Isso vai acontecer? E a terceira pergunta é aqueles segurados especiais que vão fazer uma contribuição de R$ 600, contribuição mínima atual. Isso leva em consideração aquele 1,7% de taxa que já é levada em consideração à produção? Eu já passo para o Filipe, mas eu só vou fazer um esclarecimento em relação à sua pergunta. Na realidade, a primeira pergunta e a última são basicamente as mesmas coisas. Essa contribuição é feita com base na comercialização da produção. Ele vai lá, comercializa, emite nota e contribui 1,7% com base na comercialização da produção. Caso essa, com base na nova regra, caso essa comercialização da produção não chegue ao valor mínimo, que daí sim ele vai ser obrigado a fazer a contribuição complementar, só que para o grupo familiar, não pessoalmente para o grupo familiar. Você quer complementar, Filipe? A proposta prevê o fim da imunidade, da contribuição substitutiva de folha para as exportações. Isso não é algo exclusivo da área rural, mas abrange sim a área rural. Acho que o Bruno já explicou em relação... Hoje existe a possibilidade... O rural, o produtor recorre 1,8% para o país. Esse outro, o quanto a medição especial, está para... A pergunta é, essa contribuição que está prevista na outra lei, vai ser modificada pelo tempo? Não, o que a PEC está mudando, ela está mudando duas coisas. Vamos lá. A primeira coisa é a contribuição do Fundo Rural, 1,7% sobre a comercialização. Não está mudando. O que está sendo condicionado é, para utilizar o tempo para fins de concessão de benefício, esse valor tem que atingir um mínimo ou ele tem que ser complementado anualmente. Não só para o segurado, mas para o beneficiário, o grupo familiar completo. O senhor está falando da contribuição especial. Do segurado especial. Nós estamos perguntando sobre os demais. É que ele fez duas perguntas. Ele perguntou primeiro sobre a do segurado especial e depois sobre a questão da imunidade da contribuição substitutiva de folha. Essa é realmente a segunda pergunta. A primeira, talvez não esteja claro, a contribuição que vem desde o Rio de Itá para o Fundo Rural, depois mudou a proposta de nome e foi regulamentado em um recente de lei. O produtor que não é a contribuição especial, ele recolhe sua folha ou recolhe 1,1% para a previdência? Isso vai mudar? Não. Não, é porque é o seguinte, esse 1,1% é uma parte. Ela tem SAT, tem outras coisas que complementam e vira esse 1,7% que a gente está falando. Isso não muda. Só cria-se uma nova possibilidade para que esse valor seja complementado com base, quando ele não faz essa comercialização. O que acontece hoje é o seguinte, isso vai ser complementado ou já está sendo pela MP Antifraude. O que acontece é que o contribuinte hoje, produtor rural, só um segundinho daí, senhor, tem a palavra novamente. O produtor rural, se a pessoa que trabalha em regime de economia familiar, ele contribui sobre a comercialização da produção. Parte desse valor que o senhor está dizendo, que o senhor chama de fundo rural, ele é complementado por outras verbas. Isso é com base na complementação da contribuição, da comercialização da produção, fundamentalmente para seguro, SAT, entre outras coisas, que chega a 1,7%. Isso não muda. Isso não muda, não se mexe nisso. Só que ele vira opcional. Ele vira uma opção. Porque como acontece hoje, caso a pessoa não trabalhe, ou melhor, ela trabalha, mas ela não comercializa a produção, o que acontece é que ela não paga nada, não contribui e tem o tempo reconhecido. Correto? Então, imagine por hipótese. Trabalhou, perdeu a safra. Ou trabalhou e não comercializou. Foi para a subsistência. Não comercializando, não emitindo nota, não emitindo nota, não paga esse valor que o senhor está citando, nem esse que eu estou dizendo, que complementarmente chega a 1,7%. Correto? Maravilha. Quando ele não comercializa, contava-se o tempo, independentemente dessa contribuição. O que você vai fazer hoje com base na PEC? Ele não comercializou, independentemente disso, ter um valor mínimo por grupo familiar para que ele conte esse tempo. É o que a gente chama de fim do tempo ficto, que começa com a MP 871 e termina com a PEC que hoje a gente está discutindo. É isso. Também, só para complementar também, acho que o senhor está pensando nisso, tem uma outra contribuição que se chama Fundo Rural, que essa contribuição é do empregador e não do empregado. Essa contribuição não tem nada a ver com previdência do empregado, não muda, não toca. Acho que é essa a sua dúvida. Eu estou com uma dúvida aqui. Mas tem aquela questão do fim das isenções de contribuição previdenciária para os produtores que exportam. Isso vai acontecer? Isso. Não é algo específico do meio do rural. É uma restrição que está no parágrafo 5º do artigo 149. Hoje é possível fazer a substituição da folha pela produção, pela receita. inclusive das contribuições previdenciárias do empregador. Essa imunidade deixa de existir para a substituição sobre a folha. Isso já estava no projeto anterior e continua desse projeto exatamente da mesma forma. Não houve novidade em relação a esse assunto como estava no projeto anterior. Então, termina. Traduzindo, termina. Traduzindo. Traduzindo. A empresa não vai mais poder deixar de pagar o tributo sobre a folha de pagamento. Substitutivo. Ela vai ter que pagar a contribuição previdenciária sobre os empregados delas de forma normal. Ela não pode substituir por receita. Mesmo aqueles que exportam. Mesmo aqueles... Não, é só para os que exportam. Só para os que exportam. A alteração é só para esse grupo. Acabou. Acabou a imunidade. Isso. Secretário, eu estou com uma dúvida. A importação paga a contribuição previdenciária. Isso. Deixa eu deixar muito claro isso aqui, que eu acho que ficou uma dúvida. A pessoa, a empresa pode substituir folha, que a gente chama de contribuição substitutiva de folha. Quando ela exporta e ela faz essas contribuições substitutivas de folha, ela tinha uma imunidade. Então, especialmente para a empresa que exporta e que opta pelo regime tributário de substitutiva de folha. Qual é a sua opção? Ela não paga a folha de pagamento por cada um do seu empregado. Ela paga a contribuição substituindo a folha. Quando ela paga essas contribuições substitutivas de folha e exporta, ela tinha uma imunidade. Essa imunidade está acabando. Posso perguntar? Secretário, secretário Rolim, eu queria ver se não são no INSS quatro regras de transição. Porque na página 25 tem essa regra de transição para quem se aposenta por idade. E o tempo mínimo de contribuição, que é hoje de 15 anos, ele vai subindo até chegar nos 20. uma pessoa que está nessa escalinha aqui, qual pode ser o valor do benefício dela? Vai ser, porque hoje é 20% com 20 anos de contribuição, 60% com 20 anos de contribuição. Mas se a pessoa tiver 16 anos e meio, como é que vai ser? Isso aqui não é uma regra de transição adicional? Geralda, sim, é uma regra de transição adicional. Na verdade, é uma transição da aposentadoria por idade para a regra definitiva. A gente não está considerando regra de transição por isso, porque a aposentadoria definitiva vai ser só a aposentadoria por idade. Não vai ter mais uma aposentadoria sem uma idade mínima. Mas, de fato, acaba na prática sendo mais uma possibilidade. E, nesse caso, vai aumentando gradativamente tanto a idade, no caso da mulher, para o homem não tem nenhuma mudança, e o tempo de contribuição. E como é que fica o cálculo do benefício? O cara que tem menos de 20? O cálculo é o mesmo critério geral. Se teve menos de 20, é 60%. Não vai ter nenhum caso em que receba menos de 60%. É o mesmo caso, por exemplo, da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Se ele atingiu o mínimo de um ano e ficou incapaz para o trabalho, ele vai ter só um ano de contribuição. Ele vai receber os 60% do mesmo jeito. E outra dúvida, quem tem salário acima do teto do INSS, qual é a alíquota máxima de previdência que paga? Paga naqueles 11 e fica... Isso, exatamente. Porque o que importa não é o salário, mas sim o salário de contribuição. O salário de contribuição dele é o teto. O salário é o salário de contribuição de contribuição para o trabalhador da NGPS? Então, isso aí é alíquota da faixa, não é alíquota efetiva. O que importa é alíquota efetiva, por quê? Nas faixas anteriores, é aquela mesma lógica do imposto de renda. Nas faixas anteriores, ele vai ter uma contribuição menor. Na primeira faixa, 7,5, na segunda, 9, e assim sucessivamente. Então, a alíquota efetiva, que é o que importa, vai ser, para quem está no teto, não lembro o número exato, acho que é 11,7, não é isso? 11,68. 11,68. Há uma diferença entre alíquota... Da faixa e efetiva. Lembrando, nenhum, exceto aquele que ganha até o salário mínimo, nenhum vai ter uma única alíquota de contribuição. Para cada faixa, é uma alíquota diferente. O que importa é a efetiva. O que importa é o legal de uma alíquota de até 14%? A alíquota efetiva será, 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 para aquele que está no teto, 16,68, ou 11,68. Não é diferente, não é diferente, não é? Obrigado. Nada. Boa tarde, eu sou Otávio Augusto, do Portal Metrópolis. Eu quero insistir na questão política da reforma. Com essa crise no governo, as modificações que a oposição já está pedindo, a reforma atual pode ficar pior que a do Temer e eu quero, novamente, questioná-los. Vocês já estão preparados para fazer concessões aos parlamentares? Obrigado. Eu te peço desculpas, mas essas questões políticas a gente vai deixar para tratar em outra esfera. O secretário esteve aqui, mas, de fato, nós não vamos tratar de questão política agora e, como o Rolim já disse, a gente reitera a proposta apresentada, aquela proposta que a gente acha correta. Mas o Congresso é soberano, a gente aguarda a decisão do Congresso sobre a União Popular é o mais importante, mas, de fato, essa proposta que a gente acha justa, correta, necessária, inclusive, não só a proposta, mas a nova Previdência. Então, nós estamos preparados para ela e vamos defendê-la e, seja onde for, fundamentalmente também no Congresso Nacional, como estamos fazendo aqui, levaremos a eles também os nossos argumentos no momento oportuno e participaremos das discussões. A regra, como ela foi construída, ela já prevê a atualização automática. Para todos os valores que não o salário mínimo, vão ser os mesmos índices que a Previdência já utiliza hoje para atualizar os seus benefícios e os salários de contribuição. É exatamente a mesma regra. A única regra diferenciada é o salário mínimo porque ele é previsto em uma lei específica, mas isso é automático. Toda vez que tiver um reajuste dos índices da Previdência, automaticamente a tabela é reajustada. Como já é com todos os números do regime geral de Previdência? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se a PEC traz alguma alteração no FGTS ou se a contribuição continua a mesma e se o governo planeja ou se está em estudo a utilização do FGTS para compensar o sistema de capitalização que vocês vão enviar posteriormente. O sistema de capitalização, acho que o secretário já disse e eu reitero também, ele vai ser tratado num momento posterior, vai ser constituído um grupo. Nós estamos discutindo sobre isso há um bom tempo e continuaremos discutindo. Enfim, eu acho que ele está aberto a possibilidades, a discussões. então, no momento oportuno, a gente vai tentar estarecer as dúvidas e discutir sobre isso. Está na mesma? Essa é uma possibilidade? Tem várias possibilidades, eu não sei se especificamente está na mesma, mas nós estamos discutindo várias possibilidades. Eu preferia deixar para o momento oportuno discutir sobre isso. Em relação à proposta, acho que o Rolim já bem trouxe a única questão que a gente trata de FGTS em relação ao aposentado, não é, Rolim? Exato. Que vai... Exatamente. É... os aposentados atuais já estão lá e estão contratados e estão trabalhando. As empresas não serão autorizadas a não mais pagar o Rolim? e estão já em... Sim. Também, eu tenho essa questão é o seguinte, elas estão sendo desobrigadas a contribuir para a previdência para as pessoas também. Como é? Eu não peguei essa parte. Elas, pelo que está aqui, elas estão sendo autorizadas a não contribuir para a previdência por geral. Acho que não. Não. Não, 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 não tem nenhuma mudança nesse sentido, não. é a multa. Só a multa de demissão e o novo recorrimento. É. Então, isso aí não vai afetar o direito adquirido. Então, aquele aposentado que ainda não foi demitido da empresa, obviamente, a empresa resolver demití-lo, não vai ter multa recisória. Não vai ter. não vai ter multa recisória. Qual é o fato? Qual é o fato gerador da multa recisória? A demissão. A demissão não houve ainda. Então, se aplica para todos os atuais. O aposentou, mas ainda está trabalhando, está sujeito a perder o aposentado. Sim, claro, essa é a lógica. O fato gerador não ocorreu ainda. E agora, em relação aos 8% do FGTS, não. Por quê? Ele já está aposentado, já está recebendo, ele, já tem o direito. Então, a multa se aplica de imediato, os 8% só para quem se aposentar depois de aprovação e promulgação da emenda constitucional. Então, Ribamar, vamos lá. Qual é o momento em que gera o direito? Qual é a sua demissão? Fou claro. Tá. Como a pessoa não foi demitida, ou quando ela for demitida, vamos ter que pagar, a gente já para lá. Isso. Mas, com relação aos 8%, aos 8%, para quem já está aposentado não já tem esse direito, então, você não vai tirar o direito de quem já tem. Mas, quem não aposentou ainda, quando aposentar, não vai mais receber os 8% do FGTS. Isso. isso. Espera aí, para a demissão, não. Sim. O senhor falou que o cara está aposentou, mas está trabalhando. Sim. E aí, a pessoa que aprovou, ele continua trabalhando, ele vai ser demitido depois que a FGTS vai aprovar. Sim. Ele não recebe os 40%. Não recebe os 40%. Mas ele vai continuar recebendo. Não, qual o direito adquirido? O direito adquirido aí é a... Não, é a aposentadoria. Ele tem um saldo naquele momento, mas ele não houve ainda a demissão. O direito ele adquire quando ele for demitido. O que ele tem é o saldo do FGTS. O dinheiro que está na conta, vinculado ao FGTS, é dele. Isso é um direito dele. Agora, a multa recisória, ele não tem direito à multa recisória porque ele não foi demitido. Então, quer dizer, a provada da FGTS, a provada da FGTS, se a empresa demitir uma coisa que está na FGTS, ela não pagará os 40%. Isso, exatamente. A pessoa sabe que já tem uma BNL que foi demitido depois da reforma, não recebe os 40%, mas continuaria recebendo os 20%. Isso, exatamente. Aqui, o Tiago, o presidente da Folha. Secretário, essa economia de R$ 1 trilhão em 10 anos, tem como a gente dividir, por exemplo, por medidas? Qual medida representa a maior economia para os gastos em 10 anos? Separado, por regime. E o que é inegociável retirar da proposta? A gente já falou sobre isso. Então, em relação a cada regime está colocado o impacto, não está individualizado por medida que, como eu já falei anteriormente, há efeitos híbridos. Tem medidas que podem gerar, em alguns casos, redução, em outros casos, ampliação. Então, pegou todo o conjunto de mudanças e aplicou dentro do modelo para gerar o impacto que esse conjunto de mudanças teria. O Supremo, o ministro Levandóvis, o ministro Levandóvis tinha se manifestado contrariamente, o Supremo, à progressividade de alíquotas e servidores. Como que vai enfrentar essa questão? A mudança constitucional resolve isso? Justamente, a manifestação dele era por conta de não existir previsão constitucional. Agora, a previsão constitucional supria a falta que o Supremo havia levantado para que pudesse aplicar uma alíquota o ministro. Defedi o limite. O máximo que não seria conflito. O problema na visão de vocês, então, é só que não tinha a previsão. Não. No voto do ministro, isso está claro. O secretário, o artigo 24 está dizendo o seguinte, até que entre em vigor a nova lei complementar a que se refere do artigo 21 da Constituição, o segurado filiado ao regime geral, após a data de programação das emendas, se aposentará quando preencher cumulativamente os 62 anos e 65, com 20 anos de contribuição. A minha dúvida é, especificamente aqui, com relação à redação, a idade, 62, 65, 25 e os 20 anos de contribuição só vale para quem começar a contribuir após a promulgação da PEC? Ele é obrigatório só para quem ingressar no mercado de trabalho depois da promulgação da PEC. Ou seja, para quem está no mercado de trabalho, a idade mínima não é obrigatória. Todos que já estão no mercado de trabalho podem utilizar a regra de transição se ela for mais vantajosa. Eu tenho mais duas dúvidas. A primeira é com relação ao regime de capitalização. Porque hoje, quer dizer, o trabalhador ele desconta a previdência e a empresa também desconta. Isso somado. No regime de capitalização você vai ter só a tua contribuição, ou seja, a empresa não vai contribuir para a pessoa também. Essa é a primeira questão. A segunda questão parece óbvia, mas eu vou ter que fazer a pergunta porque eu não gosto de tirar a conclusão por minha conta. O regime de capitalização é apenas para os trabalhadores da iniciativa privada. Ele não se aplica aos servidores públicos. Porque, se não se aplicar ao servidor público, vai ficar em situação diferente. Ao contrário de dizer que tudo tem regimes iguais e não vão ter regimes iguais. Os trabalhadores da iniciativa privada vão ter um regime mil servidores da sociedade pública e não vão ter outro regime. Então, não serão iguais. É por isso a pergunta. Ribamar, em primeiro lugar... A segunda... Não, ainda tem mais uma questão, desculpe. A questão... Agora, você interviu, aí eu até perdi. Depois eu pergunto. Desculpa, Ribamar. Então, em primeiro lugar, como eu já falei antes, a PEC traz apenas os princípios gerais do novo sistema de capitalização. A lei complementar que vai estabelecer os detalhes e a forma de funcionamento dele. Então, lá há a possibilidade de contribuição patronal e do trabalhador. A lei é quem vai definir se vai haver, se vai ser paritário, se um vai pagar mais ou menos do que o outro. Então, tem a previsão de contribuição patronal. A possibilidade... Ah, é isso que eu queria saber. Vai ter a previsão. Tem a possibilidade de ter patronal e do trabalhador. A lei é quem vai dizer. A lei pode dizer que vai ser um mais, outro menos, ou pode dizer que vai ser só de um, mas há a possibilidade de ter os dois. Repito, a lei é quem vai definir como vai ser. Na maioria dos países que têm regimes capitalizados, há uma contribuição patronal e do trabalhador. Nem sempre paritário, mas a maioria dos países, quase todos os países que têm regimes capitalizados, têm uma participação tanto do trabalhador quanto do empregador. Quanto aos regimes próprios, há uma previsão no parágrafo 6º do artigo 40 que, da mesma forma que for criado o regime para a decapitalização no regime geral, será aplicado para o regime próprio. Ou seja, o princípio da PEC está mantido, regras iguais para todos, uma transição diferenciada para garantir que lá na frente todos fiquem iguais. Então, o regime de capitalização criou para o trabalhador, cria também para o servidor público. Sabe por que, secretário? Porque a gente fica sem entender qual é a vantagem desse regime de capitalização, porque a pessoa pode não contribuir para isso, para esse regime, e fazer uma poupança pessoal, quer dizer, fazer um plano de previdência privada, porque, se não tiver a parte patronal, vai ser só a dele. Então, é um regime de capitalização e de previdência privada como outro qualquer. Secretário, só que não ficou claro em termos de prazo, o regime de capitalização só vai ser enviado ao Congresso após a aprovação da PEC ou ele pode ser enviado durante a tramitação caso a capitalização seja um dos pontos que gere mais dúvidas entre os parlamentares. Vocês podem enviar esse projeto durante a tramitação da PEC para esclarecer esse ponto, para facilitar uma eventual votação? Esse projeto, ele depende da PEC. Ele depende da PEC. É a PEC que cria o projeto e que cria a possibilidade, que cria as balizas para que ele seja criado. E pode ser que sim. Justamente, ele precisa ter um assento constitucional. Uma vez com o assento constitucional, a gente vai discutir o modelo. É justamente isso. Eu acho que sim. a gente pode discutir antes, mas obviamente que depende da aprovação da PEC. E a questão que vai ser o tipo de salvação é derivado ou derivado a providência social? A própria PEC está clara nesse ponto que trata dos dois. Tem dois artigos específicos. Um dentro do artigo 40, que é específico de servidores públicos e um salve melhor juízo no 201A, que trata do regime geral de previdência social. Se acontecer para um, pode acontecer para outro. A previsão está em comum. São duas previsões expressas no texto constitucional e no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, as balizas, salve melhor juízo, é o 115. Secretário, a aposentadoria rural não ficou claro como que vai ser a regra de transição. Não está explícito aqui na apresentação. A aposentadoria rural, então, vamos separar. A aposentadoria rural, primeiramente, a regra de transição faz com que a idade da mulher suba. Outro ponto importante em relação à aposentadoria rural, separar, de uma vez por todas, o trabalhador rural que se aposenta como trabalhador empregado ou outra modalidade de segurado do segurado especial. Eu acho que você está se referindo muito claramente ao segurado especial. Então, vai ter, a transição vai ser a subida da idade da mulher e também vai se aplicar a nova forma de alíquota que é aquela questão que a gente já respondeu, que a pessoa passará a contribuir de uma maneira diferenciada, levando em conta um novo regime que agrega a contribuição anterior, a nova contribuição de R$ 600 por conta do grupo familiar, caso ele não tenha a contribuição da comercialização. É porque hoje está aqui, 55 mulheres, 60 homens, vai passar ambos para 60. Então, mulher vai aumentar de 55 para 60 sim, que houver a promulgação da PEC e a contribuição também, perdão, atividade rural de 15 anos para 20, também é automático. Não tem transição? Não. Ela vai subir, tem uma teoria que eu estou sendo. Qual é o ritmo? Ela sobe exatamente como sobe a da idade normal. Ela sobe seis meses a cada ano até atingir os pontos finais, tanto para a contribuição quanto para a idade. Aqui. O... A gente chama de segurado especial, justamente aquele que trabalha em regime de economia familiar. Justamente isso. Ainda na questão da aposentadoria rural, vocês estão propondo uma elevação de 15 anos para 20 anos do tempo mínimo de contribuição. Geralmente, os trabalhadores rurais são mais vulneráveis, por isso que eles até têm uma idade mínima menor. mas eu queria saber se essa elevação do tempo mínimo de contribuição não vai, de alguma forma, penalizá-los, já que é justamente uma atividade em que há uma dificuldade de ficar ali contribuindo. Enfim, queria saber uma avaliação sobre isso. E também sobre a questão do FGTS, de não ter mais a multa na demissão de aposentado. Queria uma explicação de vocês de por que isso está sendo colocado na proposta. Bom, em primeiro lugar, sobre a questão da multa do FGTS, se o trabalhador está aposentado, não faz sentido ele ter uma multa recisória. Essa multa recisória está ligada à situação do trabalhador ficar desempregado, a empresa deixar ele desamparado. ele está aposentado. Inclusive, essa multa recisória, até 2000, ela não era cobrada no caso do trabalhador aposentado. Foi acrescentado não tem muitos anos. Quanto à questão do segurado especial, é bom lembrar que a maior parte dos segurados especiais viveu a vida inteira no campo. Então, ele não vai ter dificuldade de comprovar cinco anos a mais. Lembrando que até pela medida provisória 871, até este ano, ele comprova o tempo com a simples declaração. Só depois de promulgar a PEC é que vai ser obrigatório a contribuição mínima. pagamento. Mas aí ele vai ter que contribuir mais cinco anos? Não, se ele está morando... Não, pai, eu digo pagamento. Então, vamos lá, se, vamos imaginar uma pessoa que hoje tem 50 anos, 50 anos, ele já tem muito mais do que 20 de atividade rural, uma pessoa que tem 40 anos, se ele nasceu no campo, mora no campo desde sempre como a grande maioria, ele já tem mais de 20 anos. Mas daqui para frente, quem tiver ainda tempo a completar, esse tempo ele vai ter que contribuir. Você vai estar afetando aqueles muito jovens que já estão vivendo numa outra realidade do campo, que vão se aposentar daqui há várias décadas, quando o Brasil vai estar muito diferente, a gente espera que esteja muito melhor, com atividade no campo muito mais moderna e gerando renda muito maior. É outra realidade. Para praticamente todos que estão no campo, não vai ter nenhum problema. Só uma dúvida aqui, está acabando. Só uma duvidazinha aqui no final. Tem alguma aqui atrás? Os estados estão pedindo ajuda fiscal, um novo programa para apoiar a reforma da Previdência. O governo vai ajudar os estados, vai fazer um novo programa para facilitar, perdoar a dívida, etc., para que conseguisse o apoio necessário? Acho que a gente tem que falar aqui no foco da Previdência. No foco da Previdência, me parece, estou convicto de que a reforma é muito boa para estados e municípios, como é para a União e também para o Brasil. A gente sabe que, de fato, ela vem criar uma nova regra, um novo rearranjo previdenciário que vai trazer sustentabilidade. Então, por si só, essa reforma é muito positiva para estados e municípios. não obstante a reforma, o Ministério da Economia pode, eventualmente, deve estar pensando em outras formas de criar mecanismos para a melhoria da dívida dos estados. Mas, enfim, nosso foco é a reforma da Previdência. Acho que o Rolim muito bem disse de maneira muito clara o quão ela é importante para estados e municípios no decorrer dessa entrevista. Então, eu reitero, repiso que essa reforma é tão fundamental para a União quanto para estados e municípios. Bruno, queria tirar uma dúvida sobre o gatilho que vocês comentaram que vai subir a partir de 2024. Isso vale para todas as idades? RPPS, RGPS, professor, policial, para que vale o gatilho? Sim, vale para todos. E a lógica do gatilho, diferente da reforma do Temer, é que uma parte da expectativa adicional de vida seja de gozo de aposentadoria. Então, não é 100% e sim 75%. Então, a cada quatro meses de aumento da expectativa de vida, três meses a mais contribuindo, um mês recebendo aposentadoria. Tomara que você esteja certo que a nossa expectativa de vida continue crescendo sempre. Ok, obrigado a todos. Encerramos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Economia, a apresentação da proposta da nova Previdência encaminhada hoje ao Congresso Nacional. A principal mudança prevista para o regime geral de Previdência é a adoção de uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. A estimativa é que em 10 anos a nova Previdência gere uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais para os cofres públicos. a nova Previdência de reais A nova Previdência A nova Previdência a nord